Olá gente, fui sair do trabalho, são sete e meia, e a gente veio comigo no Debete, que é aqui perto, em uma unidade que é aqui perto, aqui é muito legal, muito diferente, tem tipo um mercadinho, eu tô louca para comer esse aqui tartar de novo, eu comecei uma na passada pela primeira vez e eu comei, e aí eu vi que aqui tem umas carnes super gostosas, super diferentes, eu pensei que aqui seria gostoso também. Aí nós estamos aqui e eu vou começar a vlogar para vocês. Olha o steak tartar, tá nas entradinhas, R$ 49,00, achei o preço super bom, só não sei o tamanho dele ainda, mas eu quero pedir muito isso daqui. E aí tem várias outras coisas, fates tradicionais, carnes especiais, hambúrgueres, Eu já sei o que eu vou pedir, vocês já sabem? O Eric vai pedir esse ribeye, 74, e vai pedir um acompanhamento, que vai ser, o que que vai ser mesmo? Arroz birubiru. E eu, depois se eu ficar com fome, eu não sei o tamanho, como ele tá em entradas, talvez seja pequeno. Aí eu peço um cheeseburger pequenininho, só pão, carne e queijo, R$ 29,00. Gente, não reparem minha unha, tá péssima, tá super grande, quero cortar ela, mudar esse esmalte. Amanhã eu vou na manicure, 11 da manhã, dá um jeito nisso. Olha o tamanho desse Moscou Mule, do jeito que eu amo, com essa espuminha em cima. O clima tá super agradável aqui, eu sempre sinto muito frio nos lugares, mas tem esses aquecedores aqui dentro, sabe? Então deixa super bom, eu amo. Hum, que delícia, tá muito bom. Do jeito que eu gosto. Chegou o meu steak tartar, olha que lindo, olha a cor dessa carne. Batatinhas, o arroz birubiru, do Eric, e a carne, olha o ponto dessa carne. Tá bem carne saborosa, né, gente? Que delícia. Gente, muito bom. Comi tudinho, agora tô comendo pãozinho. E é tipo assim, mar-ra-bilhoso. Maravilhoso. É, não é pequeno, o preço é muito bom, a carne é muito gostosa, com certeza eu vou ter mais vezes. E vou comer isso de novo, eu tô, tipo, muito, muito feliz de ter comendo isso. Oi. Oi? Pode. Hello, gente. Tô aqui prontinha pra ir pra manicure e fazer as unhas. A gente pediu o delivery da padaria, então estou fazendo um almoço quente agora pra mim antes de ir. Tô indo fazer a unha. Levantei, tomei um banho, coloquei a primeira roupa que eu vi pela frente, tá até amassada, mas tá limprinha. Tô de chinelo Havaianas, porque eu vou fazer o pé também. Gente, tô pensando em passar uma dessas duas cores. Que tá super na moda, né? Esse vermelho xerri, sabe? Que é um cereja. Vermelho mais escuro, mais queimado. Tô saindo daqui agora. E olha como ficou linda a minha unha. Eu amei. Eu faço esmaltação em gel. Então o esmalte dura tipo 20, 30 dias. Eu faço meio que quase uma vez por mês, normalmente. E, nossa, é muito bom. É a minha unha mesmo, só que é o esmalte em gel, sabe? Que põe na cabine. Melhor coisa, que aí não precisa ficar vindo toda vez, toda semana na manicure, sabe? Dura que é uma beleza. Acabou que eu tô deixando curtinha assim agora, por conta da cerâmica. Porque unha grande na cerâmica atrapalha, né? Gente, estamos indo pra feira agora. Tô com a minha camisa, uma leg em tênis. Tô levando uma blusa, caso faça frio mais tarde. Eu vou mostrar lá pra vocês. Tô indo pra você. Jalsira, pra você. Obrigada. A gente tem home street em Fusurivela desses recheios. Tem que fazer? Não. Ai, que fofo! Aqui dá um pouquinho menos de 200 gramas. Aqui menos daqui é uma bacinha. É. Não tem que fazer mais nada pra vocês. Essa branquinha... Olha! Posso passar no centro? 120 créditos a décimo. Tem dois anos. Quer que essa e 30. Legal! Gente, muito legal a feirinha Tem muita coisa E tá super cheia Muita coisa diferente Já achei várias barraquinhas de cerâmica E queria estar aqui vendendo as minhas E eu tô querendo comprar das pessoas Sendo que eu tenho um monte pra fazer Pra pintar Aqui no meio tem essa parte mais de comidinhas Ó, várias barraquinhas de tudo Essa aqui é tipo coreana, japa? Sei lá Japonês Japonês Baião de dois Empanada Vamos pedir uma empanada Que a gente chama E a gente já comeu daqui Muito gostosa Você vai querer do que, Vi? De carne? Aquele dia eu come do que? Eu não gosto Gente, peguei uma de frango com requeijão Muito fofo, né? Mas eles fizeram tipo uma avãozinha Tem até um revestimento ali Parecendo uma cozinha Muito fofo Aqui tem umas barraquinhas Tipo brechó, sabe? E Miss Brechó Eu amei esses pijaminhos Achei muito legal essa ideia Ai, olha esse aí Que legal, hein? É Dá vontade Pode pegar na mão Meu, eu amei esse negócio de pendurar banana Muito legal Gente, paramos aqui Nesse lugar que chama Fogada da Mama Esse é o meu Obrigado Meu Deus Olha o tamanho disso É tipo uma pizza frita A minha é de frango com requeijão E a sua é de calabras Olha isso Muito bom Gente, entramos numa Tipo uma padaria É restaurante também E vende um monte de coisa legal Um monte de coisa gostosa Diferente, sabe? Olha a infinidade de salame Copa É Eu amei esse salame aqui Eu achei ele muito grande Muito vermelhinho Muito fininho Só que tipo 30 reais E eu achei legal Isso aqui também E ela é de caixa, sabe? Achei legal Tem um monte de tipo de queijo Ó, creme de leite Creme de brie Olha, patê de manjericão, vi Pra quem gosta de comer Tipo fazer umas entradinhas Tipo patê de manjericão Aí tem outro De azeitona Estomaceio Muito legal Olha aqui, ó Tem essa parte Tipo de açougue Parece Com queijos E linguiças E ali, ó Massarela de búfala E aqui tem essa parte De padaria Ó, vários pães Olha Que legal Eles fazem um lanche aqui Acho que eles estão preparando, né? Você escolhe o pão Escolhe os recheios Esse é o nhoque de batata Não, o nhoque também São marcas diferentes Esse tá quanto? Esse Esse aqui tá 10 Vamos lá pra esse de 10 Daí vende essas coisinhas Tipo De petisquinho, sabe? Pra passar patê Essas bolachinhas Vinhos Meu Deus Amei esse lugar Ó, Vi Que legal Os molhos Olha que legal Já comprou o molho carbonara Pronto Alfredo Alfredo Pronto Quatro queijos Pronto Nossa, muito bom Ó, gente Esse lugar aqui, ó Basilicata Pão Emporio Restaurante Acho que não tem um nome específico Mas ele fica aqui nessa rua principal Da igreja De a Kirupita No Bixigã No Bixigã Gente, acabamos de chegar em casa Vou mostrar pra vocês O que nós compramos Ó Então a gente passou lá Naquele lugarzinho E compramos esse Que tem uma cara Bem boa Aí na feirinha A gente comprou Esses cookies Da OEI Cook É muito Muito bom A gente Já comeu Algumas vezes E a gente ama Eu pedi de doce de leite Com nozes Amo nozes E o Eric pediu De cocada Aí a gente Deu isso pra casa E aqui Eu comprei Duas Chiclinhas De cerâmica Que eu não me aguentei Olha que gracinha Ela é assim Aí você segura por aqui As duas são iguais Comprei rosinha E aí Olha Igualzinhas Não é uma gracinha Gente, o tamanho é ótimo Sabe? Eu amo assim Pra tomar um cafezinho Esquentei meu cookie E vou deitar aqui E assistir um filminho Tô de pijama já E vou tomar um cafezinho agora Pra ficar acordada Pro filme Gente, bom dia Estou aqui prontinha Pra ir correr A gente tá pensando Ir lá na Ibirapuera Acho que a gente vai Na Ibirapuera Correr uns 5km Agora são 9 horas da manhã Já a gente tá meio atrasada A gente queria ter saído antes De casa Mas tudo bem Estamos prontos já Estamos indo pra lá E aí depois Eu acho que a gente volta Faz um churrasquinho Aqui em casa E aí depois A gente ainda Deve ir no Catarina Naquela outlet Que fica na Castelo Sabe? Ali perto de Itu, Sorocaba Sei lá E aí a gente Vai pra lá Depois É um pouco mais tarde Pra noite Então temos muita coisa Pra fazer nesse domingo Tchau 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 Meu Deus, morri. Terminamos nosso treino, estamos mortos, já tomamos água de coco e agora a gente tá indo em direção ao carro. Eu acho que hoje foi meu melhor treino, meu melhor pace com o treino de tomar escorrer, né Vi? Está chegando a nossa prova, então é isso. Eu errei um pouco de ter vindo com essa blusa, que ela é manga longa, ela é muito quente e já tá muito calor, né? O horário que a gente veio tá muito sol, mas tá muito gostoso. Aqui no Ibirapuera tem agora essas... Quer dizer, eu acho que eu nunca tinha vindo aqui de dia assim, tipo andar mesmo, ver tudo por aqui. E aí eu não tinha visto ainda esses food trucks com essas comidinhas. Tem até batido de latte ali, ó. Hotberry, pastel, caldo de cana. Todo mundo toma isso daqui agora. Smooth. Covid, inhalada. V speed, vem fazer mais alguma coisa! Investigamos alguma coisa que fizemosös. Descluso era amul. Fima de atras. Hinowas. Ouvirre pós. Fazendo. Ai, eu amei, ficaram muito fofas aqui, rosinhas, e tem muitos botões ainda pra abrir, tá vendo? Eu amei A gente colocou esses dois quadros, que na verdade são posters que a gente comprou na galeria do rock, eu acho que foi, né Vi? Na galeria do rock, a gente tinha comprado esses dois posters, esse que é um peixe, e esse aqui que é uma pizza com coração, e aí eles são gigantes A gente não tinha colocado moldura, daí a gente levou pra pôr moldura, vidro e tal, e a gente decidiu colocar aqui no corredor, entre os quartos e a sala, ficou bem legal A gente curtiu bastante, do jeito que ficou, deu uma quebrada assim, sabe? É que sem a TV tá ficando estranho Estamos fazendo um churrasquinho agora, picainha É, panceta né Vi? Panceta e linguiça Gente, terminei de almoçar É, tô aqui na função ainda, nem tomei banho Eu comecei a fazer as coisas aqui em casa, separei lixo, lavei toda aquela louça ali que tá empilhada Agora limpei aqui o fogão, a pia, ó, tudo limpinho Almocei, fiz o arranjo de flor que vocês viram E aí gente, dá uma preguiça né, depois de almoçar, mas olha, olha a paz que isso aqui vai dar Depois, entendeu? Depois eu vou agradecer a Rebeca, que fez isso O Eric sempre é responsável pelo preparo dos alimentos, por cozinhar e tal E eu fico sempre responsável por limpar, por lavar a louça, organizar Aqui a divisão é assim Na casa de vocês é como? Como que vocês fazem? E vocês lavam a louça logo depois que vocês comem? Ou não? Ó E gente, sabe outra coisa que eu tava pensando, que eu tava aqui limpando e pensando? Meu, é tão bom correr no parque, mas tão bom Eu tipo, amo Meus treinos normalmente são na esteira aqui do prédio, na academia Porque eu não tenho, assim, eu não tenho tanto tempo E também não dá pra eu sair aqui na rua sozinha de manhã Eu acordo e ainda tá escuro Aí eu prefiro correr aqui embaixo mais fácil e tal, né? Eu vou sozinha Então eu prefiro Mas Quando eu vou de final de semana no parque, na rua Às vezes a gente vai no Ibirapuera Às vezes a gente vai no Vila Lobos Às vezes a gente anda aqui na ciclofaixa Então É tão gostoso, é tão melhor, sabe? Eu me sinto muito bem Correndo, assim, ao ar livre Eu não uso fone Eu ouço minha passada Eu vejo movimento Eu vejo as pessoas Eu vejo como as pessoas estão correndo É... Sei lá Eu vejo a vida acontecendo, sabe? Você sentir o ar O sol Sei lá, gente Eu vou Vou Imaginando mil coisas Então eu prefiro mil vezes E o treino fica até mais gostoso, assim, sabe? Eu acho Agora eu vou Acho que eu terminei de arrumar aqui Eu vou tomar um banho E me arrumar Porque já já Nós ainda vamos no Catarina Que eu falei pra vocês Que o Eric tá precisando comprar umas roupas E aí a gente vai lá Agora são duas e meia A gente já fez bastante coisa O dia tá cheio Ontem o dia foi cheio Hoje o dia tá cheio também E eu já estou cansando Mas Precisamos ir lá Gente, agora são quatro horas em ponto E eu já estou prontíssima Para ir pro Catarina Tomei um banho Lavei o cabelo Tá até meio molhado ainda Aí coloquei uma camisetona bem confe Uns colarzinhos Para ficar mais Arrumadinha Minha bolsa Tênis E é isso Nós vamos lá no Catarina Eu não sei se vou comprar alguma coisa Eu acho que não Eu não tô indo para comprar Quem tá indo para comprar é o Eric Mas vai que eu acho alguma coisa, né? Eu não passei make Tô achando minha pele boa hoje Eu só dei um tchama na minha sobrancelha E passei um batomzinho E é isso, gente Minhas coisas de cerâmica aqui, ó Agora elas ficam tudo aqui nesse cesto que eu coloquei Gente, o dia tá lindo ainda Olha esse céu azul Mas eu acho que vai esfriar Então vou até levar uma blusa Mas olha como que tá gostoso Gente, estamos chegando aqui na Catarina Procurando uma vaguinha Procurando uma vaguinha no estacionamento É um super sol Muito calor aqui Mais calor aqui em casa E... Eu esqueci meu óculos De novo De novo De novo esquecer meu óculos Nossa Nossa... Foi que eu fui pro lado Daí você tava escondida Daí eu fui pro outro Você também tá Tô frescado Olha a loja que eu amo Tem aqui também Meu, essa loja tá em todo lugar agora Meu Deus, eu amo essa loja Gente, essa nova parte que eles inauguraram aqui Tá tão gostosa Tão lindo Tão gostoso passear aqui E a gente gosta de vir nesse horário Porque é um pouco mais tranquilo O sol já Tá menos forte Assim, sabe? E aí o pessoal começa a ir embora Começa a ficar mais vazio Uma delícia Gente, simplesmente tem óculos a partir de 20 reais E esse aqui, ó É 20 reais E eles tem tipo proteção Super, super bom Quero, já vou levar esse aqui Gente, olha esse aqui pra correr Gente, eu simplesmente experimentava todos os ovos Olha isso A infinidade Eu tô experimentando todos Gente, olha esse blazer cinza 180 Olha, lindo Eu amei Gente, simplesmente um trench coat Que eu tô doida Mas, ó, 400 reais Só tem PP IP IP Não queria tanto um assim Sobretudo, sabe? Gente, outra coisa que eu amo da Cotton Home É esse... Essa parte Tipo, de pijaminhas Roupinhas pra ficar em casa Parece tudo tão conf Olha que legal Que delícia Sabe? Amo Gente, olha essas meinhas Que legais Eu peguei uma dessa aqui Que ela tem esse frufruzinho, sabe? Branquinho 45 Vem dois pares Ou tem essa aqui de 30 E vem um par só Só que eu acho que é menorzinho aqui, sabe? Esse... Eu acho que eu quero maiorzinho E qualquer coisa eu dobro Tá vendo? Assim... Eu amo as bijus da Cotton Home Só que elas são sempre mais carinhas Mas são lindas, lindas, lindas Sempre temos coisas muito bonitas Diferentes assim, sabe? Olha... Olha... Olha que gracinha isso Que é uma florzinha Ai... Tô doida pra fazer mais furos na orelha Pra poder usar assim Gente, saímos da Cotton Home Compramos várias coisinhas lindas Compramos várias coisinhas lindas Quando chegar em casa eu mostro pra vocês Oi! Agora nós estamos indo na... Approved E também... Acho que a gente vai tomar um cafezinho Nosso cafezinho de lei E agora já anoiteceu aqui Já tá ficando bem mais tranquilo para andar Anoiteceu! Olha esses bebezinhos Ai... Queria... Queria um só Tava bom já Olha que bonito aqui, gente Que delícia que fica aqui a noite Gente, pedi um... Cappuccino Com Nutella Meu Deus Olha isso, que delícia Agora a gente vai jantar aqui no Burger Oi moço Yes, yes, yes Verificando se não tem molho Verificado E o meu é esse aqui, ó Meu Deus, tá grande hoje, hein? O ovo O ovo O ovo O ovo O ovo Gente, cansei Quero ir pra casa Já comi, já comprei Já andei demais Agora eu quero ir pra casa Já tomei café Vai dar oito horas da noite Vai dar oito horas da noite Vai dar oito horas da noite agora Chegamos em casa e eu vou mostrar as nossas comprinhas Deixa eu mostrar do Eric primeiro Vou mostrar tudo, tá? Pra vocês Ele comprou uma camiseta Ele comprou uma camiseta branca R$ 75,00 Ela é bem over Bem brossa assim, sabe? Achei que valeu super a pena Ai, ele comprou também Uma calça jeans Super linda Olha esse jeans Que bonito Essa lavagem Achei maravilhosa Essa calça jeans Custou R$ 200,00 Ele comprou também duas meias Que ele ama meia Essa meia aqui Que ela é tie-dye, né? Que fala azul R$ 20,00 E essa outra aqui Que ela é branca Com verde Que custou R$ 30,00 Uma toquinha muito gringa Que eu amei Amei que ele levou R$ 15,00, gente Essa toquinha ficou mara Eu vou poder usar também Ai, ele comprou essa camiseta Tão linda R$ 80,00 Olha que lindo o desenho Ele também comprou essa outra calça jeans Gente, ele nunca fez isso, tá? Se o que tá acontecendo hoje É realmente um milagre Podemos chamar assim Essa outra calça Que ela é beijinha Meio off-white Maravilhosa R$ 150,00 Ai, minhas compras Foi pouquinha coisa Gente Como eu disse pra vocês Eu não Fui pra comprar nada pra mim, né? Mas eu encontrei algumas coisinhas, ó Comprei essa meinha Que eu tinha mostrado É branquinha Aí tem essa Perna alongadinha E esses frufruzinhos aqui Achei linda Eu procurei muito uma dessa Paguei R$ 30,00 Comprei um par só Aí eu comprei Esse shorts aqui Que ele é um shorts de corrida Ele é... Ele tem aqui por baixo Tipo o legging, sabe? O shorts legging Que tem até um bolsinho E fora Ele é larguinho Assim, sabe? Aí tem até um... Um elástico aqui Ó, é tudo de elástico O cos dele Achei muito, muito bom Foi R$ 100,00 E ele é lindo No corpo fica muito bonito Ó, que legal Maravilhoso Eu amei ter encontrado ele Antes da corrida Da semana que vem Que a gente vai pra Itanhaém Aí eu comprei dois óculos Porque estava na promoção Esse aqui Que eu achei ele maravilhoso Pretinho Ó E ele custou, gente R$ 20,00 Com proteção Tudo E comprei esse aqui Que eu estou apaixonada Eu queria muito um desse Que é o pra corrida Ó Branquinho Olha que lindo Olha que essa Volta, sabe? Da lente E eu achei ele maravilhoso E aí ele custou R$ 75,00 E eu quero muito usar ele Na prova da corrida também Ele também tem proteção E tudo mais E ele parece um da Nike Que eu queria muito E aí ele é bem parecido Eu amei muito Beijos Beijos E até o próximo vídeo Curte, comenta e compartilha E aí E aí E aí E aí Obrigado.